Nesse momento aqui, lá na janela, ó, bebezão, acabou de nascer agora, é, ó lá, doutor Samu, passando lá pra avó, bebezão, que acabou nascendo agora aqui, na oitava rua do setor 2, tá nesse momento, o médico passando pra avó, acaba de acontecer o parto, tá ali a mamãe, né, vai ser levada para o hospital regional, a equipe do Samu, é, nessa ocorrência, tá ali o enfermeiro Rodrigo, também o condutor Washington, tem também o médico, rapaz, olha lá, deixa eu ver aqui, olha lá, que lindo rapaz, olha só, olha lá, mamãe, quer ver o garotão, olha lá, o médico mostrando o garotão pra ela, né, olha lá, olha a imagem, que cena linda, né, criança, expometa a mamãe, é, expometa a mamãe pela primeira vez, aí vendo o filhinho, né, ali, o doutor levantou agora, olha lá, olha lá o bebê, o bebê tá lá lá, ó, vem assim, tá, estamos aqui mostrando pra você aqui de longe, mais um trabalho realizado pela equipe do Samu, a gente comenta atendendo aí essa ocorrência, esse parto, parece que a criança, quando eles chegaram aqui, parece que ela tava ganhando a criança aqui, a residência e a gente acompanha aqui de longe, estamos acompanhando aqui, a gente comenta, eles colocam papel alumínio, né, o médico também é o doutor, enfermeiro Rodrigo, e a criancinha tá lá no colo do médico, né, vamos ver o que eles vão aprontar ali, vamos passar o papel alumínio, né, passar o papel alumínio ali, tá enrolando o bebê com papel alumínio, e a gente tá aqui de longe, só com zoom da câmera, captando lá dentro, né, tá sendo enrolado lá, criancinha, bebezinho, tá chorando, rapaz, olha, nesse momento chorando, a gente comenta bebê, você tá chorando, ela tá toda enroladinha, pra não perdoar a caloria, né, acho que ele colocou aquela... com a manta térmica ali, né, tem a gente acompanhando aqui de volta, a gente comenta e zonvim, Está vindo ali com o bebê, com a mamãe, que a gente apipou nisso. É a mulher, doutor? Mocinha. Mocinha. Aí, a mocinha. Mais uma mocinha. É a mocinha mesmo. Agora a mãe, a mãe está sendo colocada aqui, né? A gente acompanha aqui de longe, né? A emoção, né? A emoção da mamãe, da vovó e também do samuzeiro. O samuzeiro aí atendendo mais uma ocorrência onde mais uma criança acaba de nascer. A Riquemessa, né? Que é menina aqui na 8ª Rua do Seto 2. Vai, né? Eu estou vendo aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bistareira! Vamos lá! Vamos lá! E aí A CIDADE NOVA Fala com o doutor Daniel, que atendeu neste momento uma ocorrência onde foi feito um parto. Parece que a senhora já estava em trabalho de parto. É isso mesmo, né doutor Daniel? Isso, nós recebemos a ocorrência. Uma paciente gestante estava em trabalho de parto. O marido dela ligou para a gente e passou a situação do caso, que ela já tinha três gestações anteriores. Tinha dois partos a mais e já estava em trabalho de parto. E chegamos no local, ela estava lá realmente em trabalho de parto, em período expulsivo. E nós só terminamos e concluímos o parto e trouxemos para o hospital regional. Como é que está o estado dela? É bem? Como é que é? Sim, ela passa bem, está tranquilo. O neném também passa bem, nasceu bem, chorou. Então agora só as condutas do colega que está aqui no hospital de plantão agora vai cuidar dela. Igual coisa. O bebê também nasceu na idade normal? Como é que é? Durante o período normal, nove meses? Pelo que ele foi passado para a gente, a data prevista do parto era para o dia 22. Então no momento da percorrência não deu para calcular a idade gestacional, mas era, pelo calculado, aproximadamente umas 39 semanas. Era um neném a termo, um peso bom, aproximadamente uns dois quilos e meio. E dá seu bem, chorou. Então está saudável, uma moça bonita. E agora está lá com a mãe e os cuidados da equipe do hospital regional. Parabenizar pelo trabalho de vocês. A equipe que atendeu com o senhor, os colegas de trabalho, quais são? O doutor Rodrigo e o condutor, o enfermeiro Rodrigo e o condutor Washington. O doutor Rodrigo e o condutor, o condutor, o condutor, o condutor.